Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à próxima fase da nossa tradução de Fênix Wright, no caso, né, Fênix Veríssimo Advogados I, não é a tradução, na verdade, né, a tradução do pessoal que já fez aí, o Jaco tem sabão, e agora vai passar uma moto aqui, bem agora, é isso aí, tudo bem com vocês aí? A gente parou, né, aqui no quarto caso, e eu, a gente vai tentar, vou tentar fazer ele inteiro hoje, eu não sei quanto tempo vai demorar, o terceiro caso foram quatro horinhas, esse aqui eu tô estimando que vão ser umas cinco, ah, meu Deus do céu, mas enfim, reviravolta de despedidas. Já faz o quê? 15 anos? Desde aquilo, sim, 15 anos é um longo tempo de espera, você não consegue imaginar o quanto eu sofri, o quanto sofreu? Mas agora, a oportunidade perfeita se apresenta diante de mim, enfim, eu terei minha vingança, o quê? Feliz Natal. Ok, entendam como quiser essa introduçãozinha, né? Como eu falei, né, nos primeiros casos a gente vê direto quem que é o culpado e tal, ok, aí, aí, depois, ao longo dos jogos, eles vão, tipo, deixando um pouco mais misterioso, pra você não ficar tão na cara, assim, o que que aconteceu. Mas vamos lá, 25 de dezembro, 10 e 8, afinal, era Natal, né, foi velhíssimo advogado. Ei, 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 Vero, sabe se tem alguma cachoeira boa aqui por perto? Cachoeira? Aham, posso perguntar por quê que você quer saber? Dê, Vero, senão, óbvio. Eu preciso de uma cachoeira pra poder ficar embaixo, de preferência uma bem gelada. Edsenses. Ah, isso faz parte do seu treinamento de médium? É claro, mas, sabe, eu ando meio descuidado esses dias. Tenho que explorar os elementos e ser renovado sob as águas correntes da nascente. Ah, tá bom, né? Eu não conheci nenhuma cachoeira. Cachoeira mesmo, mas o lago Cabaça é aqui perto. Aí lá o Cabaça, né, pra quem nunca viu essa palavra pode deixar estranho. Cabaça, Cabaça, acho que é só Cabaça, não. É, se vocês procurarem no Google vai aparecer direto. É uma fruta, eu acho, não sei, mas é um formato, é, em inglês é gordo. Gordo é cabaça mesmo, então, é que eu nunca pensei em português. Sempre que eu vejo gordo, eu lembro gordo só, aquele formato que era, tipo, um oito, vamos dizer assim. Tipo, uma fruta, um oito. Mas, se vocês procurarem no Google, vocês acham direto, e na edição eu coloco aí na foto, aí, se precisar. Mas, enfim, o lago Cabaça é aqui perto. Ah, que droga. Desculpa, é o que tem pra hoje. Você não pode só tomar um banho frio, algo parecido? Edsense. Boa ideia! Lá se vão as águas correntes da nascente. A seguir das notícias. Um grande animal não identificado foi visto no lago Cabaça. A cidade está agitada comentando o ocorrido. No mal, oradores o estão chamando de Bassa, assim como fizeram com o monstro do lago Ness, Nessie. Mesmo após serem provado que o irmão Nessie era apenas um trote, moradores estão confiantes de que Bassa é de verdade. Edsense. Ah, que chato, eles nem que podiam mostrar o notícias de verdade pra variar, né? Vero? Interrogação. A pressão da água é meio baixa nesse banheiro. Edsense. Você quer mais pressão? Bota pressão! Então, por que você não vai nos bombeiros e pede pra usar a mangueira? Você... Ah, Edsense. Boa ideia, Vero. Aparentemente, a família Sato não sabe reconhecer o sarcasmo. Interrompemos nossa programação para trazer uma notícia de última hora. Incidentes estranhos continuam ocorrendo no lago Cabaça. Dessa vez, um assassinato. De novo a Cabaça. O corpo de um homem foi encontrado no lago hoje de manhã. Um suspeito foi apreendido no local. Fontes confiáveis da polícia revelaram que o nome do suspeito é Eduardo Espada, de 24 anos. Espada era um promotor em ascensão, conhecido por suas habilidades e contatos. Ele tinha a longa e promissora carreira à sua frente. Será que jogou tudo fora? Edsense. Interrogação. Eh, Eduardo. Mas o que que tá acontecendo? O Eduardo nunca faria uma coisa dessas... Vero? Eita, Alice. O bombeiro brigou comigo quando eu liguei pra ele. Ah, a gente tem preocupações maiores que isso agora. O Eduardo foi preso. O quê? Tipo, o promotor? É, ele é um suspeito de um assassinato. O quê? Quando? Onde? Quem? Por quê? Como? Eu não sei. Então vamos descobrir, Vero. Então vamos descobrir. Posso até conversar com ela aqui pra vocês verem o que que é, mas geralmente ela só fala. Então, o que devemos fazer? Como assim? Vamos investigar. Temos que falar com o promotor de espada e conferir a cena do crime. É, você tá certa. Precisamos de mais informações. Deixa a confusão pra depois. E alguma ideia? E aí? Alguma ideia? Hmm, nenhuma pra falar a verdade. Eu penso melhor quando fico debaixo de uma cachoeira. E a gente pode examinar, né? Várias coisas eu acabei deixando passar porque a gente não examinava, mas é que se a gente ficar examinando tudo, tudo, o tempo todo, vai acrescentar mais uma hora, né? Dia de live, então. Mas eu... Um pouquinho quando eu lembrar eu coloco aí. Parece que é dia de limpeza de novo no hotel do outro lado. Ouvi dizer que estão planejando construir uma segunda filial fora da cidade. Estou vendo o camareiro ajustando a posição da chave de fenda na gaveta. Ai, cara, é muito bom. A planta favorita da Lili. O nome dela é Carlota. Parece que a Alice finalmente aprendeu a regalar direitinho. Ela parece mais viva esses dias. Ah, Alice trouxe um pôster do Samurai de Aço outro dia. Ficamos um tempão discutindo se colocávamos ele na parede ou não. E eu sei que ela tá só esperando uma chance pra botar ele logo lá. Livros complexos de direito perfeitamente enfileirados. Estão tirando o saldo de mim. Tentei ler um, mas veio logo uma dor de cabeça. Quando fechei, caiu na minha mão. Aí vem uma dor no meu pé também. Besteu. Clica aqui. A mesa da Lili. Eu provavelmente usaria mais ela se tivéssemos mais clientes. Ultimamente passo quase o tempo todo no sofá assistindo TV. Muito bem. É, então, é só pra gente ver, assim. É legalzinho, tem às vezes uns comentários engraçadões. É bonitinho. Centro de detenção. 25 de dezembro, centro de detenção, sala de visitas. Então, Vero. A gente já veio aqui um bocado de vezes, né? São os ossos do ofício. Não sei se é algo que a gente deva sair falando por aí. Ah! Ele só gritou. É, licença. Ei, Eduardo, volte aqui. O que estão fazendo aqui? Olha, Vero, eu não acho que ele tá de bom humor. Bem, ele tá preso, né? Você tava de bom humor quando ficou aqui? Vem aqui pra rir do promotor fracassado. Riam, então. Riam. Então, por que nós tão rindo? Ah, Vero, é pra gente rir. Claro que não. É um truque. Se a gente rir, ele fica uma arara. Ou começa o choro. Arara é perfeito pro Edward. Eu não sei por quê. Eduardo. Não temos todo esse tempo livre pra ficar... Vira aqui e ficar rindo de você. E, de, 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 de. Vocês têm, sim. Ah, ele tá certo, pra ser sincero. E, de, de, de. Eu esperava que você não viesse. Eu não queria que me visse. Não desse jeito. Eu também não queria te ver assim, acredite. Conversamos. O que aconteceu, rapaz? Eduardo, fale pra mim o que foi que aconteceu. Edicências. Porque eu deveria. O que vocês pretendem fazer com relação a isso? Duh. A gente vai te ajudar, é óbvio. Edicências, calmação. Edicências. Me ajudar, vocês, não seja ridícula. Oi? Você é um novato. Esteve em apenas três julgamentos. É, é, é. É verdade que você deu sorte e guiou todos os três. Mas essa sua sorte um dia acaba. O que você precisa é de habilidade, veríssima. Experiência. Edicências. Lero, ele tá te esculhambando. Esculhambando a palavra muito boa também. Lero? Por que sempre sou eu que tenho que ficar brava? Lago Cabassa. O homicídio ocorreu no Lago Cabassa, certo? Exato. Ontem à noite. O lago fica bem longe da sua repartição e do tribunal. Por que você estava lá? Edicências. Não vejo motivo para responder essa pergunta. P-Promotor espada? Foi... Foi mesmo o senhor? Edicências. A Bassa. É o quê? Eu fui ver a Bassa. Bassa? O que é isso? Ah, depois eu te conto. Por que o Eduardo não quer falar com a gente? Ok, eu acho que a gente não pode fazer nada aqui. Eu posso, por exemplo, sei lá, apresentar o distintivo, mas acho que não vai acontecer nada. Seu distintivo de advogado? Eduardo. Deixe-me de defender. Edicências. Essa foi boa, Veríssimo. Mas eu não estou desesperado a esse ponto. Ainda não, pelo menos. O que quer dizer com isso? Me poupe. Querem que eu confie em um advogado amador que só defendeu três casos. Ridículo. O quê? O meu caso é praticamente impossível de se defender, Veríssimo. Todos os advogados que eu contactei desistiram de mim. O quê? Em suma, eles acreditaram que iam perder. E a falta de fé deles é a culpa minha, se parar pra pensar. Afinal, fui eu quem garantiu a condenação dos clientes deles. Eu não acredito nisso. Seja como for, não o quero envolvido nisso. Não posso pedir ajuda a ninguém neste caso. Especialmente a você. Ok, então ele não quer ajuda. A gente tem que ir embora, então. Vamos lá pro Lago Cabassá. Tec, tec, tec. 25 de dezembro. Parque do Lago Cabassá. Entrada. Fui aqui que aconteceu? Aham. O Lago Cabassá fica bem no meio desse parque. Dá pra ver uns policiais rondando ele. Interrogando pessoas, imagino. Aí. Não é o inspetor Gaspar ali? E aí, chapa. Tem policial subontos aqui. Ninguém achou nada ainda. D-de-desculpa, senhor. Nada. Jumentos. O julgamento é amanhã. A gente precisa de pistas e já. M-m-mas, senhor. Não tem nenhuma pista. Por isso prendemos aquele promotor, o senhor Espada. Isso tá claro, senhor. Foi ele quem... Tio. Ninguém nem entende falar isso de novo. Senão, eu... Eu vou fazer você se arrepender. Então, olha só. Sai da minha frente, meu chapa. Sim, senhor. O inspetor Gaspar tá meio assustador hoje. Recrutos, né? Edson. Ah! Ui! Ai, você é aquele tal de Lauro. Lauro otário. É veríssimo. Fênix veríssimo. Será que um dia ele vai aprender meu nome? O que é que você tá fazendo aqui, chapa? Eles vão te investigando? Ah! 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 Bem... É... Eu acho que tô. Bom, eu tô aqui pra ajudar. Pego o que quiser. Pode mandar. Ele parece diferente do normal. O que o senhor aconteceu? Que bicho mordei? Hum... Pra falar a verdade, o promotor Espada ainda pediu pra gente defender ele. Como é que é? Ah... Não vai me dizer. É... Isso aí. O que aconteceu? Inspetor Gaspar, sabe o que aconteceu aqui? Hum... Quer dizer que você não sabe, meu chapa? Ah, não. Nossa, tá bom então. O advogado viaja na maionese do ketchup. Maionese o quê? Ui? Deixa pra lá, eu conto. Foi ontem à noite, uns 15 minutos depois da meia-noite. Um barco estava flutuando sobre o lago Caboça. Dentro do barco, dois homens. Um deles atirou no outro com uma pistola. Ei, opa, mas daí o atirador foi o promotor Espada? Um policial que tinha ido ao cena do crime prendeu ele. Como é que eles chegaram lá tão rápido? Ah, bom. Teve uma testemunha. Assim que recebemos a notícia, fomos pro lago num piscar de olhos. Uma testemunha? A testemunha. Pra quem tá acostumado a perguntar tudo em ordem, eu gosto de fazer isso aí. Ele fala uma coisa e aparece ali, eu pergunto o que apareceu. É como eu costumo fazer. Quem é essa testemunha? Ah, foi mal, chapa. Informação confidencial. Mas o que parece, a testemunha viu tudo. Com certeza vou chamar ela pro julgamento amanhã. E é só essa testemunha? Aham. Tava bem frio no parque ontem à noite. E, bom, era véspera de Natal, né? Mas a gente tá investigando tudo com cuidado. Nunca se sabe quando uma outra testemunha vai aparecer. Por isso a gente tá aqui investigando. Mas não achamos nada até agora. É mesmo. Hoje é Natal, tinha até esquecido. O que é que você vai me dar de presente, hein, velho? Pergunta pro Papai Noel. Ah, Eduardo. Você não acha que o promotor de espada é o assassino, acha? De jeito nenhum, impossível. Eu não tô nem aí se teve testemunha. Não acredito em nenhuma palavra. Isso aí. Quem liga pra uma testemunha, quer dizer? Eu ligo. Edson. Você realmente confia bastante nele, não é mesmo, inspetor? Claro que confio. Mas a polícia tem quase certeza que foi ele. Ninguém tá levando essa investigação a sério por lá. Poxa? E depois de tudo que o Sr. Espada vem fazendo pela gente? É difícil acreditar que ninguém tá se oferecendo pra ficar do lado dele. Bom, pelo menos você está, inspetor. Pelo menos você. Procuração. É verdade isso? Ninguém quer aceitar defender o promotor de espada? Pois é. Ele é tipo uma celebridade. O advogado que defendesse ele teria uma puntação muito afetada se perdesse o caso. E além disso, as acusações contra ele são... Fortes pra caramba. Imagino que uma testemunha e tudo. Aí, chapa. Não vai dizer que você também vai deixar ele na mão. Já esqueceu do caso do Samurai de Aço? O Sr. Espada te ajudou a nos sentar seu cliente. Eu... Eu... Eu sei. Eu já falei com o Eduardo. Eu tentei. Ele realmente não quer que a gente defenda ele. Tipo... Especialmente a gente. O quê? Mas isso não faz sentido nenhum, meu chapa. Ele não parava de falar de você depois daquele julgamento. Veríssimo, isso, veríssimo, aquilo. Não falava de outra coisa. E se diz. Ah, vero? Não sei se isso aí é um bom sinal. É, somos dois. Por que ele ia recusar a ajuda de vocês? Não dá pra entender. Espeitor Gaspar, senhor. O que foi? Acharam alguma coisa? Ah, não, senhor. Ainda não. Mas recebemos uma ligação da delegacia. Vamos fazer uma reunião para falar do progresso do caso. Uma reunião? Ah, tá bom. Tô indo. Ah, foi mal, meu chapa. Mas, seu filho, vou ter que ir lá. Tem alguma outra pergunta pra fazer antes de ouvir? O relatório da autópsia ou como entrar em contato com você? Aí, na verdade, que tanto faz você escolher, ele vai dar o mesmo resultado. Mas vamos falar do, sei lá, do relatório, vai. Bom, temos sim. O senhor tem alguma informação sobre a vítima? Ah, foi mal. Ainda não terminaram o relatório da autópsia. Polícia recebidas do Espeitor Gaspar. Ah, espera aí. Espeitor Gaspar. O que foi? Sabe o que é? É que a gente, tipo, queria dar uma investigadinha, assim, de leve no parque. Tudo bem a gente circular por aqui? Ah, claro. Tranquilo, meu chapa. Tenha minha permissão. Sabe de uma coisa, velho? Eu acho que vale a pena falar com gente ocupada. Pois é, não dá tempo deles pensarem e não te darem uma informação. Beleza, vamos começar a investigação. Ok, então vamos começar a investigação. Vamos dar uma zinva examinada aqui. O sol do verão realça as frondosas silhuetas desnudas das árvores. Ai, ai. Por que o verão parece provocar o poeta interior que há em nós? Sei não, só sei que minha perna tá cheia de picada de mosquitos. É, o verão também provoca isso nas pessoas. Parque Natural Acabassa? Na placa tá escrito Parque Natural Lago Acabassa. O lugar tá cheio de famílias fazendo piquenique de fim de semana. Piquenique com vescote. Fica aí, aprendam aí uma... Um sinônimo pra piquenique. Com vescote. Que utilidade isso vai ter? Não sei, mas... Existe. Mas nada de cachoeira. Não são muitas as famílias que resolvem vir aqui fazer treinamentos espirituales. E eu acho que é só isso que a gente tem. É, ok. Vambora, então. Para... Lago Cabassa, Praça Pública. 25 de dezembro, Lago Cabassa, Praça Pública. Caracoles! Então esse que é o Lago Cabassa? Aham. Mas precisava mesmo soltar um caracoles. Aham, acho que não. Mas olha ali, uma barraquinha de comida. Dogon Samurai. Muito bom. Vocês estão vendo. Dá pra ler, né? Tá mó gigante aí pra vocês, né? Tá... Até mudaram ali os gráficos. Dogon Samurai. Eu quero um Dogon Samurai, por favor. Aposto que é uma delícia. Ah, com esse nome tem que ser, né? Mas tá meio desatualizado. Agora a criançada quer saber da Princesa Rosa. Digo, tipo... Sabe? Não. Examinar. Vamos mudar a esquerda pra direita. Examinar. A lata de lixo está vazia. Pelo menos o lugar é limpinho. Tem a árvore. Tem a granada. Tem umas placas aqui. Gente. Quase que eu não vi essa placa. Esquerda, docas. Direita, saída. Ok. Tem um lago, claro. Puxa, olha. A cabaça é grande a beça. Pois é. Vem cá, velho. Por que ele se chama Lago Cabassa? Ah. Bom, há muito tempo as pessoas usavam essa área pra cultivo de cabaças e porongos. Nem sei que é porongo, mas cabaça eu já falei pra vocês. Não brinca, sério? Eu podia jurar que era só porque parecia com a fruta cabaça quando eu vi vocês em cima. Sabe aquele formato tipo de uma ampulheta? Bom, ele de fato tem o formato de uma cabaça, mas é pura coincidência. Ah. Tá, né? Tem um negócio aqui no banquinho. Hum. Alguém deixou lançar confetes no chão. Sabe aqueles cones que a gente puxa a cordinha... E eles lançam confetes. É, eu sei. Eles são bem frequentes no ano novo. Ah, Vero. Eles podem ser pistas. É melhor a gente levá-los. Admite logo. Você só quer sair por aí estourando eles, não é mesmo? Tá tão na cara assim? Lança confetes... Claro, por que não? Acho que mal não vai fazer. Hum? Cadê eles? No meu bolso. Já pegou, não? Ai, caramba. E vamos ver os dogões samurai. Puxa, o lado cabaça é grande e a beça. É, mesma coisa. Eu cliquei errado, eu acho. Infelizmente repetiu isso aqui. Ah, agora vai. Uma barraquinha de cachorro quente. Tá fechada. O enfeite de Natal parece ter sido colocado as coxas. Ah, a placa... As coxas. Eu acho que é nas coxas, né? Mas enfim, né? Infelizmente... Na placa está escrito dogões com o samurai. Alguém aqui precisa de uma... Dar uma redecorada. Aqui, acho que é isso. Será que a gente consegue ir para outro lugar aqui próximo? Aqui, ó. Bosques e locador de barcos. Vamos nos bosques aqui. Vamos por ordem. 25 de dezembro. Bosque do Lago Cabassá. Eu gosto daqui, velho. Olha só. Nem alguém é acampado aqui. Aqui tem coragem. Acampar na cena de um homicídio. Aqui tem coragem. Espera, velho. Se a gente... Se essa gente estava acampado aqui ontem à noite, talvez saiba algo sobre o assassinato. É verdade. Nem pensado, Alice. Vamos lá falar com eles. Vai examinar. A gente vai lá falar com eles. Acho que talvez a gente iria examinar o carro, né? Essa caminete está na azul. Está toda amassada. É difícil acreditar que alguém dirigiria um carro até aqui. Acho que não, né? Então vou examinar isso aqui. Vero, Vero. O que foi? Não vai dizer que já está com fome de novo. Não, não. Eu só estava aqui pensando. Por que as panelas de acampamento são feitas de alumínio? Existe. Nunca li nada sobre isso nos meus livros de direita. Ou seja, não existe nenhuma lei estabelecendo que elas precisam ser de alumínio. Abortando conversa idiota. Tem aqui um piquenique. Tem comida e revista sobre o pano. Acampar sozinho aqui não é lá muito seguro. Tem uma placa aqui no fundo. Na placa está escrito proibido acampar. Lugarzinho curioso para se escolher para montar uma tenda, hein? Espera, e se ao invés disso estivesse escrito proibido tocar fogo nas tendas? É isso. Eu não acho que exista esse tipo de placa. Ah, ok. E temos um maior esquema aqui. Essa câmera tem um microfone nela e mais um outro apetrecho renexado. Deve ter um sistema que tira fotos ao ouvir um determinado som. Nossa, legal. Bora testar. Aham. Oi, eu sou o Vero. É isso. Acho que eu tenho que falar mais alto. Oi, eu sou o Vero. É isso. Vero, que para com isso? Será que está quebrado? Não chuta a câmera. Talvez não esteja configurado para reagir a vozes. Então reage a o quê? É isso aqui? Lança confetes? Bam. E se... Bom... Respondeu. É, vocês aí. Tira as mãos aí. Ai. Uai, eita, fé. Como é que é? Nossa, o que vocês fizeram. Perdi um bom interno de filme só. De filme só. Não é só. Ai, mano. É, bom. No inglês ela tem um sotaque meio... De interior também. Aqui eles colocaram o sotaque de caipira aí, ó. Ficou bom. Ótimo. Ah, vamos lá. Desculpa, não paga as despes... Ah, tá. Esse apóstolo foi pra juntar. Não paga as despesas não. Eu sou um filme... Um rodo de filme desse é carinho, sabe não? Eu não consigo fazer isso. Você consegue, né? Eu pago prejuízo. Cadê? Que vocês vão estourar o nosso confé justo aqui. Ah, como é que... Como é? Não vou tentar me rolar porque eu sou do interior. Eu sei que vocês... Qual vocês são da cidade do grande são? Vocês mineiros falam que tem engraçado, cheio de sotaque, deve ser tudo burrinho. Pois que vocês sabem que você é burrinho, mas não sou tão... Mas nem todo mundo da gente é não, tá? Vero, socorro. É, você é quem? Eu acompanhei dela? Ah, sim? Quer dizer, não? Eu... A gente é mais tipo... Amigo? Fala que você quer... Falar de uma vez só logo, uai. Você é beço? Faça, avô. Esse mocorão fica indo gaguejando aqui, nem bobo. Ai, ai. Mas acho que a gente devia mesmo pagar pelo rosto de filme, né? Fica de butuca ligado. Sim, senhora. Pensando bem, eu deixo pra pagar depois. Desculpa, sério mesmo. Ok, vamos ter que conversar aqui, vai ser difícil. O que aconteceu? Ah, hum... O que você quer? Tá vendo que eu tô trocando o filme, não? Ficou de uma certa menina e gastou o rolinho inteiro na cama. Desculpa. Temos que tentar uma abordagem diferente. Gente, será que eu tenho algo aqui pra mostrar que chamasse a atenção dela? Ah, seu nome. Hum... O que você quer? Tá vendo que eu tô trocando o filme aqui, não? Ficou de uma certa menina e gastou o rolinho inteiro na cama. Ok, a gente tem que mostrar algum... Alguma... Né? Prova, né? Algum item aqui. E a gente só tem isso aqui, então? Eu... É... Esse aqui é o meu distintivo. Hum? Distintivo não é aquele trecho aí dos bichos... Dos brilhos coloridos, não? Ô, você é o quê? Um dos homens? Hum... É advogado, na verdade. Como é que é o negócio? Então você vai me processar pelo negócio do rolo do filme de Inda Corim? Ó, pra você ver, eu tô turrando. Já derrubei esse tovado em muito mais restado que vocês dois. Não, 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 não. Não é nada disso, não. A gente tá aqui pra investigar um assassinato que ocorreu aqui no lago. Assassinato? E aí, três. Gostei, parece jóia. Podia ter falado logo, né? É, pode perguntar tudinho o que você quiser. Amém, senhor. Cooperação. Ó, você também, menina. Pode sair daí da moita. Eu não morro, não. Não muito. É mesmo, pra onde que a Alice foi? Desculpa. Ah, acho que eu fiquei meio impressionado com todo o choque cultural, sabe? Não, eu falo que nem eu sei da cidade, você é... Coffee, você lhe é agradar? Obrigado, mas eu acho que supero. Então tá bom, por onde mais dá conta. Ó, sou a Sheila Paixão. Mas vocês podem me chamar de Sheila. Vim aqui tirar uma foto de uma chuva de meteoro pra um projeto de pesquisa. Prazer demais conhecer vocês. Ah, meu Deus. Vamos conversar o que aconteceu aqui, Sheila. Ah, foi quando o mês... Vixe, mania. Foi quando o mês que teve o assassino... Mês? O quê? Foi quando o mês que teve o assassino lá. Faz tempo que eu não vejo TV, entende? Foi tarde da noite da véspera de Natal. Me dira. Véspera de Natal? Um homem foi baleado em um barco. Você viu alguma coisa? Hum, deixa eu pensar com meus botões aqui. Um barco, né? Eu posso ter visto uma coisa, sim. Certeza, certeza. Eu não tenho, né? Mas eu tô de olho nesse lago, tá? Uns três dias já, entende? Vim um bocadinho de barco. Meio difícil lembrar qual, onde, quando. Ah, Sheila. Mas então, o que é que você faz da vida, hein, Sheila? Hum, quem? Eu? Ah, vocês querem isso mesmo, sabe? Sou só uma pesquisadora da universidade lá da Uni Interior. Uni Interior, no coração do interior. Caramba, legal. Ouvi isso, velho. Pesquisadora da universidade da Uni Interior. Hum, tô sabendo. E você veio pra cá quando? Hum, deixa eu ver aqui. Acho que tem uns três dias já. Vem pra fotografar o quê? Juro que não contei pra vocês, não. Meteoros. Hum, chuva de meteoro só. Tipo estrelas cadentes. Isso, Fênix. Perfeito. Que câmera chique essa sua. Ou se não é, trem portado direto da cidade de Solingen. Não é esse lugar que fala com facas aos montes? Solingen? Bom, não sei. Eu vou confiar aqui. Mas eu procuro depois na edição se for nessa. Hum, e o que é essa coisa aí na sua câmera? Oh, coisa? Ela disparou sozinha quando eu soltei o meu lança-confetes. Ah, se trem aí. Essa maquinatinha é quando os microfones pegam sons. Tá programado pra pegar uns barulhos bem altos agora. Uma câmera programável? Que legal. Câmera da Sheila juntada aos autos do processo. E eu acho que é isso. A gente pode apresentar a câmera, talvez? Sheila? Sim? Essa sua câmera era ativada por sons altos de explosão, né? Sim, senhor. É que a vítima do caso que a gente tá investigando levou um tiro de uma pistola. Pistola? É, é o tiro de uma arma dessas que faria... E o eu tiro de uma arma dessas faria o som parecido com o de um lança-confetes, não? Acho que sim. Essa câmera, por acaso, não teria tirado uma foto do assassinato, teria? It is. Não. Mas se sente a gente mesmo. Oi? Entendi o que você tá dizendo. Ó, vou dar uma olhadinha no filme na câmera. Teria sido uma foto tirada ontem tarde da noite. Ah, já dei uma checada uma vez, mas não me lembro ter visto nada de doido nela, não, fô. Ah, já pensou se tivesse ter sido uma testemunha do assassinato? Eita, ferro. Deixa eu ver aqui. Dispõe seis votos, pode ser? Ela entrou na caminhonete dela. Acho melhor a gente voltar depois. Ok, então. Ela foi lá. Meu Deus, vai ser... Bom, não vou falar nada, né? Eu não vou spoiler. Mas vamos ver. A gente saiu daqui, então. Acho que não tem nada aqui também. Locadora de barcos. Vamos pra cá. Tec, 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 tec. 25 de dezembro. Locadora de barcos. Ei, Ero, que lugar é esse? É uma locadora de barcos. Parece que está fechada pra notar. O assassinato que aconteceu em um dos barcos dela também não deve ser bom pros negócios. Barcos. Nunca andei de barco. É mesmo? Bom, que tal a gente marcar e fazer isso depois do julgamento? Ah, boa ideia. Vamos sim. Examinar. Aqui. Bom, tem só o locador. Pequena instalação de locação de barcos. Não parece haver ninguém por perto. Provavelmente fechando por causa do Natal. Tem aqui um bosque. Seguindo por esse caminho há ainda mais floresta. Duvido que eu vá achar alguma pista útil por lá. E aqui os botes. Alguns barcos sobre as águas das docas. Será que foi um deles o barco que ocorreu o assassinato? Vero. E foi? Eu mudei de ideia. Não quero mais dar aquela volta de barco. Tá bom, então. Acho que é só isso por aqui. Vamos embora. Para a entrada do parque. Eu acho que não vai aparecer mais nada, né? Nada. Então a gente tem que ir para... Vamos para a delegacia lá. 25 de dezembro. Departamento de Polícia. Assuntos Criminais. It'sense. Acho que o Espetor Gaspar está em reunião ainda. Obrigado por virem, chapas. Espetor Gaspar. Acabou de acabar a reunião. Agora se ela foi boa ou ruim. Isso é uma sensação de que estamos prestes a ouvir más notícias. Ok. Ah, a vítima. Aprenderam alguma coisa sobre a vítima? Ah, não, não. Ainda não conseguimos identificar o cara. O promotor espada falou alguma coisa? Nem o pio. A reunião. Bom, e como foi a reunião? Eu não posso contar para você, chapas. Eu vou ser advogado. É verdade. It'sense. Para falar a verdade, eu nem mais sei o que acreditar. Quer dizer sim, o Sr. Espada é humano, que nem eu e vocês. Mas, eu tenho a sensação de que se ele fizesse a coisa errada, ele não esconderia dos outros. Esse é o tipo de homem que ele é. Por que ninguém enxerga isso? Quer dizer então que eles acham que o promotor espada foi mesmo assassino? Bom, o julgamento continua marcado para amanhã. Sei. It'sense. Ah, olha só, você acabou falando para a gente sobre a reunião nos finales contas, né? It'sense. Não vai contar para mais ninguém, chapa. Sim, senhor. É, me faz o favor. Lute pelo Sr. Espada. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de vocês para isso. Ele tem um motivo para não falar com a gente. Eu sei que tem. Obrigado, inspetor Gaspar. Vai reconfiar no Eduardo? Um inspetor Gaspar? Por que o senhor confia tanto no Sr. Espada? Ah, não é óbvio. A gente tem uma relação profissional firme e forte. Confiamos um no outro, é assim que a banda toca. Uma relação profissional? É o seguinte, o Sr. Espada sempre garante o veredito de culpado para os céus. Digo, sim, os métodos dele são meio questionáveis às vezes. Mas tem um motivo para isso. É porque ele acredita na nossa investigação. Ele acredita na gente para achar a pessoa certa. E é por isso que eu me dedico 120% ao trabalho, meus chapas. Vocês são plenos. Tem chance de tirar 120% contra alguém. Ahn, temos que mostrar que a gente merece a confiança que ele depositou da gente. Entendi. Sr. Espada é um homem de confiança. Pode anotar o que eu disse? Relatório de autópsia. Por sinal, você chegou a receber aquele relatório lá da autópsia? Ah, aquilo. Recebi sim. Tirei uma cópia para vocês. Relatório de autópsia juntado aos autos. Então vamos dar uma olhada. Obrigado. Ei, Vero. Deixa eu ver aqui. Data da morte. Em algum momento entre o dia 24 e 25. Causa um único tiro no coração. Ok, então. Ei, Vero. O que foi? Pode mostrar aquela foto da vítima? Ah, apareceu a foto. Porque a foto não está aqui, né? Está aqui nos perfis aqui, eu acho. Ou não. Tá bom, tá bom. Vamos seguir aqui. Edsenses. Esse rosto... Conhece? Eu... Não sei. Mas tenho essa sensação de que já vi ele antes há muito tempo. Edsenses. Ok, então era isso. Será que eu posso apresentar alguma coisa? Hum... Você apresentou relatório? Bom, espero que isso ajude, chapa. Obrigado, inspetor. Isso. Bom, podemos examinar aqui de leve, né? Não muita coisa. Vamos ver. Deve ser o inspetor-chefe daqui. Está com os olhos grudados na tela do computador. O quê? Algo, cabaça! A baça foi avistada! Inacreditável! Não seria melhor o senhor estar lendo coisas mais importantes, não? Repartição pública, velho. É o quê? Lança as mesmas dos inspetores. Cada uma conta com um computador e processos. São mais arrumadas do que eu esperava, sinceramente. Acho que os inspetores não passam muito tempo nelas. Esse deve ser um dos inspetores. Está murmurando alguma coisa pra si mesmo. Vamos à parede, eu disse. Vamos à parede agora! E nem pense em fugir! Até de costas eu enxergo vocês. Eu tenho um sétimo sentido. Ex-ex. Deve estar ensaiando pra quando aprender suspeitos, né? Tem um negocinho aqui. E esse é o mascote do departamento de polícia? O guardinha azul foi ideia minha. Foi eu mesmo que fiz. Meu mascote. Ah, tá. Legal. Farei ser aceito como mascote do departamento de assuntos criminais. Custe o que custar. Ah, boa sorte. Lembre-se disso. Vamos voltar, então. Ir para outro lugar. Isso. 25 de dezembro, bosque do lago Cabasa. Ei, vocês aí! Sheila! Espera aí, rapidinho. Achei um trem bom aqui. Trem? A minha câmera automática tirou duas fotos ontem de noite. Ei. Tá aqui elas, ó. Espera aí. Ó, tá vendo? Um homem atirando no outro com a pistola. Sim, é o que parece. Mas não dá pra dizer quem é o atirador. Pois é. É, a gente tava numa neblina que só não dá pra ver os dois pavos na frente do zói. Mas, ó. Olha pra essa foto que me fez lembrar de uma coisa. Do que? Eu vi o assassinato acontecendo. Sou uma testemunha. O quê? Tá falando sério? Mas, ó, sim, não. Como é que alguém esquece... Ah, deixa pra lá. Vocês acham que eu devia contar pros homens? Acho que sim, só. Não sei não. Bom, do nosso ponto de vista, né? Como os advogados de defesa, entre aspas, a gente deveria, tipo, falar que não, né? Quanto mais tem testemunha, pior. Mas eu vou falar que não, mas é pra dizer. Não, não conte pros homens. Ó. Não vem tentar enrolar a causa de que você sabe falar que nem eu sou. Nossa, até que eu sei. Quando se vê assassinado é pra contar pros homens. É, minha obrigação é como se dá a dar de bem. Tá, então eu vou falar com os homens. Ó, vocês podem ficar com essa foto aí. Tchau pra vocês. Espera aí, Sheila. O que você quer? Tá vendo que eu tô ocupado aqui não, menino? Continue o que você viu também, por favor. Ah, nunca nasce não. Tá parecido que nasce ontem? Eu sou testemunha de todo lado da justiça, ou seja, do lado dos homens. Eu não engasgo com pão de quente estragar, mas... Eu me engasgo com pão de quente estragar, mas não curto pra vocês é nada. Sheila. Não se estribute não, tá? Amigos hoje, inimigos amanhã. É, isso era o do avesso. Tanto faz, vou cascar fora. Nu! Talvez terminei esse dado depoimento. Entre em bampo de madaconsul. Ela foi embora. E tem isso. Bom, mais uma testemunha pra lista. O que a gente faz agora, velho? Se ela viu mesmo alguma coisa, não é como se a gente pudesse mudar isso. Mas a pergunta é... O que que ela viu? Acho que vamos descobrir amanhã no tribunal. Foto do lago juntado aos autos. E ok. Vamos sair daqui, né? A gente só chegou aqui pra... Opa! 25 de dezembro, lago Cabaça, praça pública. Parece que a polícia existiu de interrogar o pessoal, né? Ei! Vero, eu acho que o Papai Noel tá de mal com você. Ah, quanto tempo, Vero? Vero? Você conhece o Papai Noel novo? Puxa, advogado e o Papai Noel. Ah, isso, dá filme. Não fala besteira. Cara, sou eu. Meu... Mauro! O que que você tá fazendo aqui? Você não tá na cara, trabalhando. Eu tô vendo dogão em samurai. Aceita um? Preciso juntar grana pra namorar. Sabe como é? Minha Nívia merece. Nívia? Espero que não seja outro modelo. Ou uma outra candidata noiva dele. Ah, a Nívia é uma mulher de primeira, Vero. Foi a ideia dela usar a fantasia. Me deu maior apoio, sabe? Até comprou essa fantasia pra mim. Que... Que legal, Mauro. Caramba, uma fantasia de Papai Noel. Ela deve ser muito legal mesmo. Uau, que gracinha. Ei, Vero, quem é ela? Você e ela não tão... Não estamos... O quê? Não, 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 não. Não é nada disso. Eu sou a parceira dele, Alice Sato. Sou, é... A irmã mais nova. Irmã? É isso. Caramba, Vero. Isso deve ser dureza. Tenho que trabalhar o dia todo só pra poder sustentar a sua irmãzinha. Não, não. Não sou a irmã do Vero. Eu sou a irmã da minha irmã mais velha. Hum, maneiro. Esquece, Alice. Ele não quer ouvir... Conversa com o Larry. O que aconteceu? Aí, Mauro. Teve assassinato aqui ontem à noite. E já que você trabalha aqui, ouviu alguma coisa? Você tá perdendo tempo, Vero. Ontem foi véspera de Natal. Claro que ele passou a noite com a Nívia, né? E não aqui fora, sozinho e no frio. Então, eu sou... Eu acho que ele foi pego desprevenido pelo que você acabou de dizer, Alice. Não, não é isso, não. É só que... Nívia não, tá na cidade. Ela foi pra Bahia fazer o ensaio fotográfico. Modelo. Sabia. Tá, a questão é... Teve assassinato aqui no lago. O julgamento será amanhã. Ah, tá. O réu é Eduardo. E Eduardo Espada. Ahm... Vero? O Mauro poderia conhecer o promotor Espada? Opa, Vero. Devagar. Tá falando daquele Eduardo Espada? Nosso, Edu? Edu. Tô sim. Ele é suspeito de homicídio. P-p-pera aí. Homicídio? Ué? Você conhece o promotor Espada, Mauro? Sim, claro que conheço. O Edu era da mesma classe que a gente no fundamental. O quê? Eduardo. Quer dizer então que o Sr. Espada foi colega de classe seu, Mauro? Aham. Eu, o Vero e ele éramos muito amigos. Caramba. Eu nem imaginava. Não me entenda mal. Sempre foi uma... Sem ele sempre foi um baita de estraga prazeres. Estudava sempre parar, dia e noite. Era pra se tornar como o pai. Como o pai? Aham. O pai do Edu era um advogado de defesa super famoso na época. Nossa. Espera aí. Você disse advogado de defesa? Disse? Espera, espera aí. Tempo. O promotor Espada não é um promotor? Hum? Ele promove os outros? Tipo, um agente? Será que ele topa promover minha Nívia? Não, não, não. Ele é o promotor da justiça. Tipo, advogado de acusação. Sabe, eu posso ir advogado de defesa. Edson. Hum. Quem diria? Ele vivia falando sobre defender os fracos e que eram incapazes de se defender. Sério? Não parou de falar sobre o dever de um homem para com a sociedade. Tá um saco. Será que ele... O que será que fez ele mudar de ideia? Você sabe, Vero? É, sim. Vero? Dogon Samurai. Hum. Me fala mais sobre os dogonis. Hã? Ah, tá. Falando dos dogonis Samurai. Por que eles se chamam dogonis Samurai? Digo, quer dizer, o formato deles é mais tipo da fruta cabaça. Bom, originalmente eles eram dogonis cabaça, mas muitos se confundiam com cabaça. Ah. O lance do Samurai foi a ideia da Nivea. Sabe, minha noiva... Digo, minha namorada. Ela falou tipo, muda o nome e manda a brasa. Foi ela que fez o cartaz também. É uma molecada adora os dogonis Samurai, eu vou te contar. Ah... Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Ah, e adivinha só. O número de clientes aqui no lago explodiu depois daquela notícia. Notícia? É, a baça. Baça? Baça? É... O que é uma baça? Oi? Ah, vocês não sabem? Ela viu aqui no lago? É um misterioso monstro gigante. A baça. Ah, monstro? Aham. Saca só. Esse arquivo aqui é do jornal de ontem. Tem até uma foto. Caramba, ela existe mesmo. Urgente. Ser vivo gigante aparece no lago cabaça. Legal que ele sabe dizer isso aí. Vero? É um monstro? De verdade? É... Claro que é. Deve ser só uma torta flutuando na água, né? Olha só. Tem uma declaração de uma pessoa que tirou a foto. Aham... O quê? Eu coloquei a câmera no automático enquanto íamos no lugar da foto. Eu vi um bang bem alto, como uma explosão. Seguido de um som de alguma coisa entrando na água. Eu queria tanto ter visto. Por que haveria um som como de uma explosão? Mauro. Posso pegar esse artigo de jornal emprestado? Claro, leva. Só vai te custar mil contos. Mil contos? Ha, ha. Muito engraçado, Mauro. Artigo sobre baça juntado aos autos do processo. Ah, vamos ver aqui. Acho que é só isso. Dá pra ver alguma coisa? Artigo sobre o monstro visto no acabas. Toca aqui no botão, confere pra olhar. Ah, a gente só vê um zoom aqui. E beleza. Hum... Eu acho que a gente não precisa fazer nada aqui. Edsenses. O que foi? Ah! Nada não. É só que tem uma coisa me incomodando. Edsenses. Pode mostrar esse relatório da autopsia de novo? Hum... Edsenses, Edsenses. 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 Eu esbarrei nele e quando fui lá, saí com a maninha. Naquele escritório? Espera aí. Você tá falando do Massa Fera de Vocacia? É, aquele cara. Esse era o último nome que eu esperava ouvir aqui. Talvez eu devesse falar com ele. Pelos velhos tempos. Agora sim, a gente liberou o Massa Fera aqui, ó. Pra ir pra lá. Vamos ver. Hum, hum, hum. Ah, esse pigarro me é muito familiar. Ah, você é o conhecido da Lily, não? Ah, sim. Eu era o parceiro dela, sim. Fênix Veríssimo. Ah, e você é a parente da Lily, não? Ah, irmã caçula dela, sim. Ah, como você criou? Está bastante parecido com a sua irmã, sabia? Nem vai lembrar dos velhos tempos. Ah, meus dias de juventude. Como o aroma de limões frescos. Ah, entendi. Ah, senhor Massa Fera? Ah, sim. Perdoe a desatenção. Como, claro que deve ter vindo aqui pra conversar sobre alguma coisa. Ah, bom, o que foi? Algum problema? Vamos conversar. O que aconteceu? Houve um homicídio ontem à noite. Um homicídio? O senhor não ficou sabendo? É que... Eu... Acabei de acordar. Bom, Eduardo Espada matou um homem a tiros com uma pistola. O Espada, filho? O quê? Quem ele matou? Bom, a identidade da vítima permanece desconhecida. Eu... Que notícia realmente espantosa? Eu acho que ele realmente ainda não tinha ouvido falar nada sobre isso. Olha a pintura. Você era uma safera? O que aconteceu com o quadro? Ah, bom. Duvido muito que eu trarei de volta a essa sala. Não posso ditá-lo como roubado, exatamente. Acho que é o preço que tenho que pagar. Um preço salgado. Ok, então vamos apresentar aqui o relatório pra ele. Ah, tá bom. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Que estranho. Sinto como se já tivesse visto esse homem antes. Ah, bom! O senhor se lembrou? Ele era advogado. Trabalhava aqui no escritório. É o Raimundo. Roberto Raimundo. Roberto Raimundo? Quer dizer, então, que foi este homem com quem Eduardo Espada matou? Então agora a gente pode conversar com ele. Ah, Roberto Raimundo. O que é esse tal de Roberto? Afinal de contas. Roberto Raimundo. Ele foi advogado de defesa naquele caso? Aquele caso? Sim, um incidente de L6. DL6? O que que isso me soa familiar? O senhor se lembra? Hum, sei que alguém citou o nome durante o julgamento sobre a morte da Aline. Foi um incidente em que a polícia teve que apelar para uma médium. Ei, sem escapação. Espera aí. O senhor está falando o que eu acho que está falando? Essa tal médium era a minha mãe? Era sim, minha jovem. A médium Aila Sato, sua mãe, fez contato com o espírito da vítima. Mas perderam o caso. Ninguém foi condenado. O incidente de L6? O incidente de L6, sim. Foi há 15 anos. Um caso deveras estranho, de fato. Nunca pegaram o culpado, não é mesmo? Ah, sim. Ah, ela só usou seus poderes para voar com o espírito da vítima. O depoimento dela levou um certo homem a ser acusado pelo crime. Mas o senhor Raibundo convenceu o tribunal a declarar o suspeito inocente. E a polícia jogou a culpa na minha mãe, acusando ela de ser uma fraude. Foi eu que o senhor ajudou ela, não foi o senhor Massa Fera. É, foi sim, é, foi. Muito obrigada. Não, não, não precisa. Não, não é de quê? E a polícia. DL6. Nunca imaginei que voltaria a ouvir esse nome. Mas, espera aí. O que é que esse caso tem a ver com o promotor espada? Ora, tem tudo a ver com o menino espada. A vítima do incidente DL6 foi ninguém menos que o pai dele, Gregório Espada. Como é que é? O pai dele? DL6. Se quiser saber mais, é melhor perguntar para ele pessoalmente. É só mostrar isso a ele. E só certo que ele se abrirá para vocês. Espera aí. Mas é uma foto da minha mãe. Foto da Aila Sato juntada aos autos do processo. Agora sim, a gente pode ir para lá. E conversar com o Edward. Ah, 25 de dezembro. Centro de detenção. Sala de visitas. O que foi? Achei que você entenderia o recado logo da primeira vez. Eduardo, como está a sua defesa, hein? Essa exclamação. Isso não lhe diz respeito. Acho que ele ainda não arranjou ninguém. Se eu conversar com o sangue é alguma coisa? É, vamos ver, né? Posso perguntar sobre o homicídio? Veríssimo. Eu vou pedir mais uma vez, me deixe em paz. Esses. Por favor, tente entender. Não é que eu esteja querendo provar que sou forte, nem que eu despreze você. É, só não quero você chegando nem perto deste caso, entendeu? Lá, cabaça. Por que fui eu lá, cabaça? Não tenho intenção de responder. Nem o Espetor Gaspar, é o que parece. Desclamação. O Espetor Gaspar estava super preocupado com você. Entendido. Ok. Vamos lá, apresentar. Essa é a exclamação. É, esses. Hum, Eduardo? Só se passaram algumas horas desde sua última visita. E mesmo assim você fez um progresso notável em sua investigação. Devo admitir que estou impressionado, Veríssimo. Mas você sempre foi determinado no trabalho. Quando começa uma coisa, sempre leva até o fim, não é mesmo? Sobre o incidente da L6. Sim, o DL6. Não queria que você descobrisse sobre isso. Por isso recusei sua oferta para me defender. Peço perdão se de vez parecer que não achava apto para o trabalho. Só queria mantê-lo longe do DL6. Ah, e aí? Ainda acha que teria sido melhor para mim manter a distância do caso? Isso eu não sei. Mas, não vejo por que esconder qualquer coisa de você agora. Pois bem. Pergunte o que quiser e lhe responde com o máximo de detalhe que puder. Ok, finalmente podemos conversar alguma coisa aqui. Incidente da L6. O incidente da L6 foi quando meu pai morreu. Bem diante dos meus olhos. Ele foi assassinado a tiros e eu vi tudo. Retirização. E as memórias daquela época são nebulosas. Um mecanismo de autodefesa, imagina. De qualquer forma, o suspeito foi preso. Um homem. Ele estava bem claro que ele era o único que poderia ter matado meu pai. A médium que usaram para contactar meu pai disse a mesma coisa. Foi um advogado chamado Roberto Raimundo quem limpou o nome do sujeito. E o Raimundo é a vítima do assassinato no Acabaça? Correto. Essa médium era a minha mãe. O quê? Quer dizer então que você é... Edson. Que irônico. Eu achava que aquele terrível incidente estava prestes a acabar e... Agora é isso. Prestes a acabar? Um incidente da L6 se deu 15 anos atrás. 15 anos atrás, no dia 28 de dezembro. 28 de dezembro? O prazo de prescrição do processo se encerra dentro de 3 dias. O quê? Hum, é inverno. O que isso significa? Quando o prazo de prescrição de um caso se ensai é como se ele nunca existisse. Legalmente. Em 3 dias o incidente da L6 será encerrado para sempre. Suspeito. O que aconteceu com o suspeito? O que foi declarado inocente? Eu não sei. Ele desapareceu da sociedade. Ninguém sabe aonde ele foi parar. Se estiver vivo, já deve ter passado dos 50 anos a essa altura. Dá pra entender por que ele se esconderia. Deve ser difícil levar uma vida para o normal, por ser suspeito e um homicídio tão conhecido. Seu pai. Hum, quer dizer então que seu pai era advogado? Era, sim. Gregório Espada. Ao que parece, era bem famoso na época. E você estava meio que tentando seguir os passos dele. Existem. Prefiro não falar sobre isso. Ok, agora acho que eu posso apresentar a... Vede aqui o distintivo. Seu distintivo de advogado? Posso dizer que estou com muita vontade de ver isso agora. Ou não. Mas o que é que eu posso? Um autóxido? Existem. Desculpe, não consigo pensar em nada que eu quero falar sobre isso. Também não. Foto? Quem imaginaria que haveria uma foto? Eduardo, você atirou nele? Existem. 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri